Fala galera, aqui quem fala é o Pox, e com mais um vídeo nesse formato a gente vai falar de um assunto um pouco delicado, que é sobre quanto você deve investir em equipamento pra ter uma melhora no jogo. Realmente bons equipamentos é sinônimo de um bom jogador? Não necessariamente, galera. Um jogador que já é bom, mas se sentir limitado pelo equipamento que tem, caso ele troque, realmente ele vai passar a jogar melhor. Mas não é qualquer jogador que vai fazer valer a pena esse dinheiro investido, e eu vou explicar o porquê, beleza? Absolutamente qualquer jogo vai muito além de bons equipamentos. A noção do jogo é a principal. Não adianta você ter 20 mil de equipamento se não sabe se posicionar bem, se não sabe jogar em grupo, se não tiver noção de counter, de herói, e por aí vai. Eu que participo bastante da comunidade dos Pro Players, sei que lá tem jogador que não tem monitor de 144Hz, que jogam com 60 FPS só e com mouse de 150 reais, e consegue pegar mestre e grão-mestre. Isso já diz muita coisa, isso mostra que a noção de jogo tá acima de qualquer equipamento que você possa ter. Mas aí você me pergunta, Pox, então pra que bons equipamentos? É aí que eu começo sempre a dar exemplos do cotidiano como metáfora. Por exemplo, se você pegar um violão de 200 reais e dar na mão de um Eric Clapton, ele vai tirar um som absurdo do seu violão, som que você nem imaginava que poderia sair dele. Se você pega sua câmera de celular também e dar na mão de um profissional, ele vai tirar umas fotos que você nunca imaginaria que sairia do seu celular. E o que eu quero dizer com isso, galera, é que se o cara já é excelente e domina o que faz por natureza, se você der equipamentos cada vez melhores pra ele, ele vai se tornar cada vez melhor no que faz. Afinal, a limitação já tá no equipamento e não no conhecimento da causa. Eu também gosto de dar eu como exemplo quando a galera pergunta, porque praticamente todos os vídeos do meu canal eu gravei com celular. A imagem que vocês veem, a maioria dos vídeos é de celular. E eu sempre tentei tirar o máximo de qualidade que eu podia com o que eu já tinha. Eu estudei o modo manual, eu estudei a iluminação que eu poderia gerar, eu estudei também a edição e chegou num momento que eu já tinha esgotado todas as minhas possibilidades e não tinha mais como melhorar a imagem. Foi nesse momento que eu senti que eu deveria trocar o equipamento pra ir pra outro patamar. E é isso que eu falo que vocês devem fazer. Então busque conhecimento antes de tudo. E a melhor maneira de fazer isso, além de estudar, é aprender com quem já sabe, logicamente. Então sempre tentem assistir as lives dos profissionais. Eu sempre falo pra vocês isso, porque é muito importante. Principalmente os brasileiros, que vocês vão poder entender melhor e que tem muito a ensinar pra todo mundo. Aqui embaixo na descrição, galera, eu vou deixar uma lista com vários profissionais que streamam. Então vai lá, segue eles e assistem assim que possível, porque eles dão muitas dicas importantes pra você evoluir no jogo. Lembrando também que eu tô streamando, então qualquer dúvida técnica é só entrar lá na stream pra gente conversar bastante, beleza? Depois que vocês entenderem o suficiente sobre todos os aspectos importantes do jogo, como por exemplo, posicionamento, flexibilidade de heróis, o jogo em grupo, importância das ults e seus combos, configuração de jogo, e ver que realmente o que tá te limitando agora é só o equipamento, então esse é o momento de investir um pouco de dinheiro pra você melhorar o seu equipamento e consequentemente o seu gameplay. E atualmente, o que eu considero as melhores coisas pra investir em ordem de importância? Primeiramente, pro Overwatch, um bom PC, afinal a engenharia do Overwatch trabalha melhor com FPS alto, quanto mais alto o FPS, melhor resposta do jogo. Depois de um computador bom, é bom também ter um monitor, que é um investimento um pouco alto também, mas compensa e muda muito a sua noção de jogo, muda muito como você enxerga o jogo. Um monitor com input lag e tempo de resposta baixo, e também com uma taxa de atualização alta, por exemplo, de 120 Hz pra cima. Depois disso, um mouse bom, um mouse que não tenha problemas de sensor, um mouse de qualidade, que faça com que seu movimento seja exatamente o que você fez. Depois de tudo isso, galera, aqui vem o teclado e o fone, que eu considero menos importantes, tá? Porém também tem a sua relevância na gameplay. Então galera, o intuito desse vídeo foi pra deixar bem claro pra vocês que dinheiro não compra conhecimento, e o conhecimento vem antes de qualquer equipamento que você possa comprar. E esse foi sempre o intuito do meu canal, passar o conhecimento necessário pra que vocês entendam como as coisas funcionam e passem a tomar a decisão por vocês mesmo e não baseado no que os outros falam. Afinal, você conhecer o que você tá fazendo é muito melhor do que você copiar, correto? Então galera, é isso, eu espero que eu tenha ajudado a você entender um pouco melhor que equipamento não faz milagre, e sim o conhecimento, e que vocês possam estudar um pouco mais sobre o jogo e entender melhor sobre todas as mecânicas antes de sair gastando dinheiro e achar que vai melhorar por isso. Gastem apenas quando vocês acharem necessário e quando vocês verem realmente que a limitação do seu gameplay tá sendo o equipamento. Muito obrigado então galera por mais um vídeo, muito obrigado pela atenção, se você gostou deixa um like, é bom que você compartilhe também pra ajudar na divulgação do canal e façam o que eu falei, assistam as lives dos jogadores que estão aqui na descrição, porque desse jeito você aprende mais e ajuda o competitivo do Overwatch que é muito importante pro jogo e pra todos nós. Galera, muito obrigado e até o próximo vídeo do Pox.